A genialidade de Travis Scott é a utopia. É tudo isso mesmo? Mas a gente vai discutir isso agora. Utopia no significado literal da palavra costuma ser utilizada para descrever uma sociedade ou um mundo perfeito. Alta tecnologia, qualidade de vida, espetacular seriam coisas básicas nesse mundo utópico. O que é engraçado porque Thomas More, o inventor da palavra, usou ela pela primeira vez para descrever algo negativo. O Topos era empregado para falar de um lugar ruim ou um lugar inexistente, o que faz muito mais sentido quando a gente olha para a utopia do Travis Scott. Cara, vou dar um pause aqui e eu vou, infelizmente, eu vou puxar o saco desse doidão. Cara, eu acho muito gostoso assistir o vídeo desse cara, mano. Cara, dá uma sensação muito boa de tu estar ouvindo muito conteúdo num assunto que eu gosto muito, tá ligado? Eu não sei explicar, mano. Tem gente que não gosta desse tipo de narração que ele está fazendo. Cara, mas é muito... Quando se acostuma, eu acho muito foda, mano. Tá ligado? Tipo, não é chato de ouvir e tal, o ensinamento que ele passa das paradas. Pô, maneiro demais. Essa capa principal do projeto, que é um Travis Scott totalmente distorcido, tendo como uma variação uma versão muito mais distorcida ainda, que se assemelha muito mais ao monstro do que o próprio Travis Scott, não é bem a representação de algo bem. Essa voz irrita? Pô, eu não acho que irrita, mano. Se você for parar pra pensar, o projeto trouxe uma variação enorme de capas que abordam essa versão distorcida de que... Mas eu entendo. E o que seria uma utopia pro próprio Travis Scott? Utopia é algo que as pessoas sentem que é tão rebuscado e fora do alcance. Um estado de espírito perfeito. Mas você mesmo cria sua utopia. É isso que é pro Travis Scott. E ele, depois de 5 anos de espera, lança seu tão aguardado álbum, repetindo aqui mais uma vez, Utopia. Com todo um contexto e conceito complexo, uma sonoridade mais complexa ainda, ele cria o mundo mais uma vez, como ele fez em vários álbuns dele. E ele desafia a gente a entrar e entender o que é essa tal utopia. Pô, e eu vou te falar. Vídeo assim que ele, tipo... A gente já assistiu outros vídeos de treta e tal, de história, história de vida de alguns caras. Mas esses vídeos que ele destrincha álbuns, é maneiro demais. E deve ter vários no canal dele. O Travis literalmente cruzou o mundo pra fazer esse álbum, pegando referência de todo lugar possível, visitando lugares que são bem diferentes... Boa noite, Faria! Islândia, Dinamarca, Nigéria, França e Itália. Gravando seu documentário em lugares históricos de cada um desses países. E na intenção de colocar um de seus shows em um dos monumentos mais históricos do mundo, As Pirâmides de Zé. Ele foi e gravou em todos esses lugares, não por uma questão de locação para o documentário, ou até mesmo para os clipes dele. Mas porque eles fazem parte do conceito do álbum, essa procura pela utopia. Para o Travis Scott, a utopia não é algo tão simples. Apesar de ser um conceito totalmente diferente do convencional, toda a utopia pode se tornar uma distopia em segundos, dependendo de como, onde e por que você busca ela. Nos outdoors colocados para fazer o marketing do projeto, o Travis Scott fazia essa pergunta para o público, procurando por a utopia, e ele mesmo responde em outros outdoors, com outras perguntas, questionando o público se eles procuram numa loja de bebida, ou num banco, demonstrando onde as pessoas costumam pensar que vão encontrar a utopia delas, esse lugar perfeito de felicidade, em drogas, bebidas, ou às vezes, no dinheiro. E a gente sabe que não é algo tão simples assim. Essa busca pelo dinheiro, enquanto uma utopia particular, é retratada até mesmo em uma das capas do projeto do Travis. Essa foto tirada na Nigéria, um dos países que o Travis foi gravar o documentário dele, ela mostra essa busca de um trabalhador, num lugar totalmente estópico, pela sua própria sobrevivência. Ele segura os ganhos dele do trabalho, justamente perto do coração, para mostrar que aquilo, é a coisa mais importante que ele pode conseguir. Você consegue ver beleza nisso? É uma foto que incomoda, ainda mais pelo contexto que o próprio fotógrafo, deu para ela. Mas, espera aí, utopia não seria para falar de um mundo, completamente perfeito? Essa imagem aqui não faz sentido nenhum, e não parece ter contexto com a proposta do álbum. Então, dualidade, distorção da realidade, são dois conceitos bem importantes, quando o assunto é a utopia do Travis Scott. Ele usa principalmente da distorção da realidade, dessa distorção de utopia, no álbum inteiro. E esse projeto carrega muitos conceitos. Toda a direção artística do projeto, principalmente nas capas dele, bebe muito de movimentos artísticos, como o expressionismo, que faz totalmente a valorização, de algo muito mais psicológico, e tende muito para sentimentos, como angústia, solidão, e usa muito de imagens abruptas, e até mesmo, entre aspas, violentas. Se é que eu posso chamar assim, o tema na maioria das vezes, no expressionismo, são bem sombrios. E bom, isso te lembra algo? Então, isso casa totalmente com a realidade distorcida, nas capas de utopia. Em várias delas, o Travis está totalmente distorcido, deformado, sim, trazendo várias referências de Isos também, já que o Kanye West, também se inspirou em algum desses movimentos, para criar toda a estrutura, de algum dos projetos. Sempre ele. E eu sei que você quer muito, que eu fale dessa ligação aqui, e essa hora vai chegar. Mas agora o mais importante é entender, que o nome do projeto, ele pode ser interpretado de uma forma dupla, quando junta todas as partes dele, sendo a capa, documentário, clipes e etc. O álbum começa com a música hiena. A intro é muito importante aqui, para a gente se situar nessa história do álbum. As primeiras palavras de utopia, é falando como esse mundo lá fora, não tá bom, mas também, não tá ruim. Ele pode mudar, ou permanecer da mesma forma. Tudo depende, do que ele vai fazer para mudar isso. Já as primeiras palavras, 50%, né? que tá tudo fora do controle, e parece que ele tá indo pro inferno. E eu acho interessante, como nessa música, no documentário, que eu não tenho como mostrar tanto aqui, por questões de strike, etc. Mas... O clipe é feito na Nigéria, num ar extremamente pobre, trazendo aquele mesmo contexto, daquela capa do trabalhador, que eu expliquei aqui antes. E essa intro, tá totalmente ligada à segunda música, Thank God, que poderia até mesmo ser chamada de uma música gospel. O Travis agradece por tudo que ele tem na vida, apesar de todas as coisas, pela qual ele passou. Ele ainda é grato por somente, respirar. E essas músicas estarem em sequência, aquele clipe do documentário, sendo feito em uma área desfavorecida economicamente na Nigéria, mas, ao mesmo tempo, tá todo mundo feliz, cantando e dançando. Se liga totalmente ao que o Travis disse, no trecho anterior, de que, uma utopia pra ele, é algo que cada pessoa, encontra dentro de si. Essa é braba. E a ligação dessa música com... Pô, essa é... Essa é... Essa é boa pra caralha, pô. E é só o comecinho, né? Com God's Country, é direta. O Travis Scott pega todo esse conceito, e coloca no primeiro clipe, que sai depois do álbum ser lançado. God's Country, é uma expressão usada justamente pra falar dos Estados Unidos, e o termo tem a ver com religião, mas é muito mais pra dizer que é um país perfeito, cheio de oportunidades, e cada um pode ascender. É só querer. Todo esse papo de meritocracia, que a gente sabe bem como funciona. E a sacada genial do Travis Scott aqui, é usar esse nome, e no contexto do clipe, ser feito numa área totalmente desfavorecida, onde o crime rola solto, onde gangues são totalmente normais, e principalmente, onde as pessoas morrem, todo santo dia. Bom, esse não me parece um país perfeito, ou uma utopia de país. Eu acho foda todo esse contexto desse clipe aqui, porque as primeiras palavras digitadas pelo Travis Scott, fora eu nunca vi esse clipe, é sincronizada exatamente com a cena, de uma criança na frente de uma parede, com o nome de várias pessoas, que já morreram naquele bairro. Isso pra criminalidade, entende o poder, e o peso disso. O foco no clipe, é somente em crianças, justamente porque, a busca pelo God's Country, o país de Deus, o país onde a utopia seria feita, começa justamente por elas, pelas crianças. Se o nosso mundo tá perdido, são elas que podem mudar isso. É por isso esse foco aqui. Eu tive o Londra aqui já. O Travis coloca a gente pra refletir, de verdade, no mundo que a gente tá. Por mais que aqui, o documentário e no clipe, esteja representado em países como, Nigéria e Estados Unidos, serve pra qualquer outro lugar do mundo. Mas esse também, ainda é um álbum sobre o Travis Scott, e essa busca própria, pra sua utopia. Na música Skizzo, por exemplo, a gente vê um Travis, em meio a paranoias, sobre uma fase horrível da vida, em que ele tava passando. Já em My Eyes, ele reflete, sobre os acontecimentos, que quase destruíram sua carreira. Não tem como ignorar aqui, que 10 pessoas morreram num show do Travis Scott, e nem ele mesmo faz isso. Tanto que ele fala sobre esse assunto, nessa música, e o quão difícil foi, pra ver as pessoas julgando ele, por algo que ele não fez, e ainda mais, sentir a dor, e a culpa daquilo, algo que ele carrega até hoje. Ele disse que iria que as pessoas soubessem, o que ele seria capaz de fazer, pra salvar a criança que tava no meio da multidão, sufocando. Mas ele não tinha nem sequer mesmo, como saber disso. que ele não tinha nem sequer. A tragédia do Travis Scott Astroworld Festival. At least 8 pessoas que nós conhecemos foram mortas no concerto da noite. O policial de polícia veio e disse, Travis Scott é o cara que deveria pegar o plug, ele não pegar o plug, ele é a culpa. A última autoridade para terminar o show é com a produção, e o entertainer. No entanto, a culpa... Pô, se eu não botar essa aqui é loucura. Pô, esse álbum, mano, esse álbum cresceu muito com o tempo, assim, pra mim. A gente ouviu aqui no lançamento, né? Ele cresceu muito pra mim, mano. Muita coisa mesmo. De primeira me decepcionou, depois fez sentido. É, então, ele foi crescendo depois, tá ligado? Eu acho que todo mundo meio que tem essa parada, né? Tipo assim, no começo eu acho que esperava uma parada, e depois meio que foi crescendo o álbum, mano. Acho que é o mais comum no caso desse álbum, né? Valeu, Leal Sant, valeu pelo segundo mês. Muito obrigado pelo resumbo, valeu por voltar e compartilhar esse momento comigo, mano. Muito obrigado pelo carinho. Pelo sentimento que consome, e o Travis Scott sentiu isso muito bem. Sendo julgado até mesmo de satânico, e por um absurdo maior ainda, de sacrificar a vida dos seus próprios fãs, num show. Parece o álbum da Luisa Sonza, que fez sentido depois do término com o Chico, hein? Tchau. 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 ainda de sacrificar a vida dos seus próprios fãs num show, julgado até mesmo de satânico e por um absurdo maior ainda de sacrificar a vida dos seus próprios fãs num show. Eu vei que você diz que sua música é demônica e isso foi um sátano ritual, você acha que sua música é de bom? Eu não, eu quero dizer que eu sou um homem de Deus, então é a primeira coisa e a primeira coisa. E, você sabe, sua música é apenas como expressão, você sabe? Às shows, eu acho que as pessoas veem as coisas, e se você já viu no shows, eu acho que as pessoas fazem as opções e fazem as escenas, você sabe, todos os tipos de coisas, você sabe? Ele fala muito sobre isso na música Fim também, que parece uma música só de bate-cabeça e etc, mas ele levanta muitas questões ali sobre exatamente isso. Ele diz que sua carreira fica muito mais em jogo quando você tá em cima e no auge, e como as pessoas queriam tirar algo dele, no caso se referindo aqui, as que queriam tirar a carreira dele em si. O refrão, dizendo a palavra demônio trocentas vezes, é um reflexo da imagem que as pessoas tinham do Travis Scott naquela época. Eu gosto dessa música, mas ela não é a 01, ela não é a 01, eu gosto dela, eu gosto dela, gosto, óbvio. Eu acho que essa é a música mais, talvez, comercial, vai? Dá pra se dizer? Mas ela não é a melhor, velho. A melhor vocês sabem qual é, vocês sabem. A melhor vocês sabem qual é é quando eu ouvi ela pela primeira vez e foi em live. Aquele meme que tu fica flutuando assim, caralho, que fo... Foi exatamente o que aconteceu com a gente, tá ligado? Quando eu ouvi em live pela primeira vez foi exatamente como a gente ficou. Quem ouviu pela primeira vez comigo, sabe do que eu tô falando, que a gente fez em live. Mudou o álbum de Utopia. Tem letras aqui que só fazem sentido por causa do acontecimento. E eu até diria que muito do significado de Utopia surge depois disso, já que o projeto vem sendo trabalhado há muito tempo. Mas depois disso, mudou bastante, já que era pra ser finalizado em 2021. E bom, ele foi finalizado há dois meses... Você foi bem. E a gente tá em 2023, e todo esse contexto se liga a faixa 7, onde o Travis reflete sobre como sua vida e a de outros artistas são destruídas pela mídia, já que ela quer fazer isso toda hora. Essa é braba pa... boa também. A mídia trata o canoeste, querendo destruir a carreira dele. Curiosidade sobre essa música. Quem canta o refrão é o Travis e não o Carty. A parte do Carty é a segunda parte da música. Oi, informou. Desde 2009, e isso mostra muito um paralelo com a carreira do Travis Quatt, e como ele se sentiu depois dos acontecimentos de Astro World. O Travis sentiu seu mundo desabando. Ele sentiu essa distopia. A capa principal do projeto, ser um Travis Quatt todo distorcido, também é um sentimento que ele teve naquela época, como ele literalmente se sentiu um monstro, já que era aquilo que as pessoas estavam falando dele. A variação dessa capa, mais uma vez citando ela aqui, deixa tudo isso ainda mais claro. Em Circos Máximos, o Travis Quatt e o The Weeknd, refletem sobre a imagem que o público tem de um artista, deles, entre aspas, não serem pessoas reais, e agem como eles simplesmente não tivessem sentimento. É muito a visão dos dois mundos aqui, entende? Quem tá olhando de fora, no caso, o público, tendo a visão de que não é bem assim que acontece. Eu acho insano como nessa música aqui, os gritos distorcidos do Travis Quatt, vão por cima da voz angelical do The Weeknd. Realmente pra mostrar que esse, entre aspas, mundo perfeito, que a gente pensa que eles vivem, não é uma realidade, e até mesmo sufocante. O grito do Travis Quatt é muito como um desabafo, mas também como um pedido de ajuda que ele pediu lá na Música 1. Pô, nunca tinha visto por esse lado, por esse ângulo. Marcelo, o Travis começa a entender mais esse mundo, ele começa a entender a sua utopia, esse lugar de paz, que ele diz que é uma coisa interna e diferente pra todas as pessoas. Pra ele, é simplesmente se perdoar e aceitar as coisas que aconteceram no passado. Isso pode ser uma utopia pra muita gente, na verdade. Lógico, uma proporção menor, mas, tanto as pessoas se prendem ao passado por erros ou arrependimentos, que não conseguem ir adiante. O Dave Chappelle, nessa música, ainda fala a mesma coisa sobre isso. A mais comercial certeza é K-Pop com o Bach, pra mim, Skitsus, é a melhor música. Mas esse nada mais é que uma viagem no subconsciente de uma cabeça que estava toda bagunçada. Ah, mas é, mas ele tentando meio que se organizar. Tipo o álbum do Kanye, né, mano? Que a gente viu ontem, né? Do Kanye do Ye. De ter a necessidade de levantar pra encontrar o seu destino. Isso que o Travis Scott diz de utopia ser algo diferente pra todo mundo, é muito real aqui no álbum. No final da música Sirens, o Drake tem uma conversa com a garota, levando ela pra um lugar que era a utopia dele, mas ela não concorda muito com aquilo. Isso se liga até mesmo ao clipe de God's Country e o que ele representa. Aquele bairro, aquela realidade, gangues, pessoas perdendo a vida. Aquilo não é um lugar perfeito, mas as pessoas que estão ali conseguem encontrar felicidade, naquela realidade deles, mesmo com todas as realidades. Como o Trump Travis Scott diz, a utopia tá dentro de cada um, e é você quem faz. É por isso que quando o Travis Scott diz em telekinesis que ele pode ver o futuro, ele realmente tá falando de um futuro de todos. Já que, pra ele, ele deixa subentendido o que já achou, mas pra todas as pessoas que ainda não acharam, tem um futuro pra achar essa utopia. Mesmo que o sentimento de tá perdido alguma hora tenha caído sobre ele, ou sobre você, como ele fala na música Lost Forever. Porém, repetindo, em telekinesis, ele consegue ver o futuro. Pra mim esse projeto é lindo, todo esse contraste ser feito com imagens distorcidas, que causam incômodo, pra demonstrar como o mundo não é belo por padrão, e você tem que encontrar isso por si só, é um conceito muito foda. Eu gosto como ele soube encaixar isso na própria sonoridade do álbum, e ela é muito boa. Pra quem não curte algo experimental, vai incomodar. A sonoridade não é padrão. Tem muita distorção, muito grito... Pois é. Exato, mano. Acho que essa é a parada. Tipo assim, pra quem tá acostumado... É isso que eu falei no dia que a gente ouviu o álbum, né? Pra quem tá acostumado mais com... Aí eu vou faltar com respeito, acho, mas... The Socks Hard, Futebol é Foda. Pra quem tá acostumado com músicas sonoras, com batidinha, com parada pra TikTok... É por isso que não gostou muito do álbum, tá ligado? Porque o álbum, ele não vem nessa... É muita música com pegada instrumental mais lento, ou sem muito beat, tá ligado? Então, às vezes, não... É por isso que não foi fisgado, né? Tem isso aí também, né? Tem isso aí também. Muita troca de beats, muito sintetizador... Na verdade, é o extremo, que é do jeito que eu gosto, mas... O Travis Scott quis experimentar muito aqui, em tudo. É um conceito visual, musical... E pra mim, ele conseguiu fazer um álbum... Que nem não falou daí não, velho. Em duas partes separadas, mas ele uniu as duas e transformou numa coisa só. Utopia estranhamente harmoniosa. Chotinho, quando o vídeo acabar bloco, trair onda, assassinando o maluco de Filadelfia. Possivelmente, não é o álbum que tu vai gostar da primeira vez. Ainda mais pras pessoas que não costumam escutar algo diferente. Ele é um projeto que vai crescer muito conforme o tempo. Mas, quando você começa a entender ele... Você começa a entender o mundo que o Travis Scott criou... Ele faz total sentido. Tem muita coisa pra comentar sobre ele... Toda essa coisa do Kanye, que eu sei que faltou aqui... Mas, a gente vai comentar. Não nesse vídeo, em outro. Mas uma coisa é certa... Ainda é uma música de fofoca? ...vez que ele não impõe limites nas suas artes. Ele tá sempre tentando se reinovar. Utopia soa totalmente diferente de tudo que o Travis Scott fez. Até hoje. E isso, pra mim, é incrível. Fala aí. Pô, mas ela... Pô, não tem como, mano. Quando eu ouvi, ela é... Pô, mas ela é incrível. 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 Tchau, tchau.